bomba 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 doida viu gente porque vou te falar uma coisa Nicole querida vem aqui enxuga as lágrimas tá tão tristinha menina que história é essa que tá no... já vou começar direto na bomba você brigou com o jogador lá o Victor Ramos ele é jogador da Bahia né do Vitória briga foi essa que você foi parar na cama ficou chorando lá que ficou até desidratada isso é sério é que tava planejando casar tudo mas e aí porque que brigou porque ele saiu pra balada com os amigos e acabou também ficando com uma menina lá com uma duas eu fiquei sabendo oi você quer casar com cara desse ainda ficando com uma duas sem como não falar que ele ficou com a renatinha a ex big brother agora acabou de sair isso é verdade você acha que é fofoca também ou além de pegar essas mulheres na balada também pegou a renatinha sei lá acho que pode ser verdade né porque não deixa eu ficar de cá que eu tô vou ficar gorda desculpa mas que sacana em seu Victor sai na balada pegar uma duas três na maior uma menina famosa e aí você ficou de cama lógico baqueada eu fiquei que sempre saia trabalhar e pra voltar pra pra salvador trazer dinheiro pra casa pra não pegar o dinheiro dele também que ele tem que ajudar a família e aí fiquei muito chateado muito magoado namorando a nicola e acha que tá bancando acho que o cara tem a conta lá em cima menos tá e outra meu trabalho rende mais é bom pra todo mundo ver que acha que o homem em banca não é assim não além de não bancar atrapalha não deixe nada por causa de homem olha o que acontece a hora já dormi muito passar tristeza mas não adiantou ficar dormindo dormir na hora que acorda tristeza é maior pega um sapo foi o nome dele amar pra ele nunca mais namorar ninguém ai não gosta de coisa não estou zoando estou zoando eu fiquei sabendo que a renatinha tava armando de armar um negócio lá de pegar os dois em flagrante não sei o que pra notícia ser maior mas não foi com ela que ele ficou que você leu não foi eu vi dela também aí piorou a situação porque eu sabia de uma outra e aí ele veio falou que não conhece nenhuma renatinha é tem que trabalhar tem que ter energia e felicidade você vai passar tem jogador demais quanto se você tem por aí ainda ae tira mais nada de colhe pega o caderno e faz uma lista de onde tímido que vai ser o que você quer e vai lá que você consegue não tô querendo ninguém não é com outro amor que você curou a galera de ser boba olha aí gente botando fogo ai coração da sofrendo não esquenta não que o time é grande nicole vamos olhar pra frente uma mulher tão linda dessa vou te dar um conselho não namore muito menino novinho que não tem juízo estão na fase de pegação ai mas velho chega meu pai eu não gosto não não gosto não Tadinha de mim eu sou a pé coroa é o gerônimo né o morder isso não 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 não